Oi minhas divas, tudo bom com você? Se você é novo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bota o dedinho aí no vermelho e já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Gente, por que eu falo pra você se inscrever? Porque tem muito conteúdo bom que eu quero trazer e que já tem no canal. Então você já faz a... já ma... ma... não vou nem dizer suas linguagens, porque eu quero inventar a linguagem e só falo merda. Então assim, você já vai ver os outros vídeos, né, pra você não perder nenhum vídeo do canal e aproveitar cada dica que cada vídeo tem pra você, especialmente pra você. E hoje, gente, o que é que vamos fazer? Hoje eu vou falar sobre a Forel, mas eu não vou mostrar nada pra vocês agora, só depois da vinheta. Então roda a vinheta. Gente, é... eu já mostrei no Instagram, então se você não me segue no Instagram, vocês já me seguem, tá vendo? Porque eu mostrei primeiro no Instagram e depois vim aqui mostrar pra vocês. Só que eu não usei ela no Instagram, vou usar depois desse vídeo lá no Instagram, que é nada mais nada menos do que a Forel Luna Mini 2. Gente, pra quem não sabe, está uma febre, né, essa aqui eu comprei aquela do vídeo anterior, da Boticário, e minha mãe comprou essa. Então eu quis testar também essa, mas a da Boticário é muito boa, entendeu? Além de... ela não é elétrica, mas ela é muito boa. Essa aqui já é elétrica, tem algumas coisinhas diferentes, o valor também já é diferenciado, então vamos falar sobre ela hoje. Primeiro ela vem numa caixinha de acrílico, que é muito, né, bonitinha, por sinal, super organizadinha. Se você não fala inglês, você não vai entender nada, eu também não estou entendendo nada, por isso que eu tive que traduzir o que tem aqui. E aí o que que acontece, gente? Aqui dentro vem um cabinho USB, que a cada cinco meses ele fala, que está aqui atrás em inglês, eu consegui ver. A cada cinco meses você coloca pra carregar, tá? E aí vocês me perguntam, ah, onde é que carrega? Gente, é só tirar o botãozinho, enfiar aqui e carregar a sua Floreo maravilhosa. Aqui também vem a... dizendo assim, onde você deve usar, os pontos, que você primeiro tem que botar a água, depois o sabão e essas coisas. Ou você pode colocar o sabão diretamente no rosto, só molhar fora e passar. Essas coisas assim não influenciam muito não, né, gente? Mas o recomendado é que a cada cinco meses você carregue. Então tem uma duração muito boa e o cabinho é um cabinho diferente, ó. Ele é um USB, ó, aqui. Mas essa entradinha aqui é uma entradinha fininha e é diferente, né? Então você adapta aqui num carregador e carrega a sua forma. Gente, tem sites que é 60 reais, tem sites que é 40 reais a réplica, né? Porque o original a gente já nem fala sobre ela, porque é 700 mil reais a depender. 500 reais, 300 reais. Enfim, vamos falar das réplicas, né amiga? Porque é o que eu não se posso falar. Então, tem réplica que é 40, 60... Minha amiga comprou na promoção de 23, ela era 40 e pouco. Então ela comprou na promoção. Mas o valor dela você pode achar na promoção ou fora da promoção. Então, ela elimina 95% da oleosidade a cada um minuto que você vai passando ela no seu rosto, né? Ela tem filamentos de silicone de diferentes espessuras e realmente, ó... Se você observar ela de perto, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom... Ela aqui é de uma espessura diferente. Quando chega aqui já é totalmente diferente o formato do silicone. Atrás também já é diferente. Atrás o silicone dela já é maiorzinho. É mais comprido, tá vendo? E ela é toda de silicone. Aqui vem pra você aumentar, né? E diminuir a velocidade da vibração. Como vocês sabem, ela vibra, né? É elétrica. Então aqui diz pra você aplicar o produto na pele com o rosto molhado e molhar a escova e passar. Você pode colocar aqui ou colocar diretamente na pele, tá? E aí, manda molhar o rosto. Então eu vou molhar o rosto. Vou botar o cabelo assim pra trás, né? Que coisa linda. E eu vou molhar o rosto. Eu não limpei o rosto. Não fiz nada no rosto hoje. Então eu vou molhar. Não vou encharpar. Eu vou umedecer o rosto, né? Deixar um pouquinho molhado. Deixa eu dar um zoom, gente. Eu sempre esqueço. Aí o que a gente faz? Eu vou pegar o sabão e vou colocar... Ó. Esse aqui é o da Renio. Que é o gel de limpeza profunda. E aí eu vou... Meio que espalhar. Vocês podem colocar na fórea. Eu já experimentei ela e eu coloquei o sabão na fórea. Quando eu experimentei, dá super certo também. Aí o que eu vou fazer? A fórea tá aqui. A água tá aqui. Eu vou molhar ela um pouquinho na água. Tiro o excesso. Vocês podem tá fazendo em uma torneira. E eu vou ligar ela, né, gente? Que é o essencial. O principal. Eu achei ela meio durinha pra ligar, né? Porque o botão deve entrar no cabo. Enfim. Ó. Ai, gente. Eu tô clicando atrás pra ligar. Olha o que eu descobri. Eu achei que era aqui o botão de ligar. E na verdade é aqui na frente, ó. Meu Deus. Rapidinho. Eu não gosto muito de vagar. Gente, isso é muito bom. Eu amei quando eu usei. Agora eu acho que quando eu usei com o sabão nela, fez mais espuma. Desliguei. Ai, gente. Esqueci de falar. A luzinha dela é sensacional, né? Essa luzinha aqui. Azul. Ai, o que que eu faço? Tá meladinha de sabão. Ai, eu pego ela. E evito colocar essa parte que tem um botãozinho na torneira. E aí eu vou aqui limpando nas cerdinhas. Ai, agora eu vou tirar a água aqui do meu rosto. Pra gente ver a diferença. Vocês conseguem ver a diferença no rosto. Você consegue ver que sua qualidade de pele mudou, sabe? É muito bom. Eu vou enxugar agora. Se eu não tivesse com essas espinhas, minha pele vai ficar perfeita. Perfeita, perfeita. A pele fica muito macia. Eu não tenho o que dizer. Muito macia. Fica com um aspecto muito limpo. Olha essa pele. Com um aspecto que renovou realmente. Chega a pele dar uma branqueada, né? E gente, os pontos que eu tenho que falar nela. Eu não acho ponto nenhum negativo nessa fóreo. Eu não acho nenhum. Sabe? Porque ela é muito boa. O preço foi muito bom. Tá aprovada, sim. Eu recomendo, né? Eu não recomendo que vocês comprem a original porque eu não sei, né? Nem eu tenho a original. Então eu não posso nem recomendar porque eu não consegui. Mas, gente, tá aprovada. Eu recomendo super essa fóreo. Eu acho que ela é muito boa. É maravilhosa. É uma réplica, assim, muito boa. Que funciona realmente. E que é um produto que é bom você investir nessas coisas, gente. Porque é tão básico uma coisa que você vai usar aqui rapidinho no rosto. Depois guarda tudo direitinho. E sua pele precisa desses cuidadosos. Você não tem só que se maquiar, se rebocar. Você precisa cuidar da sua pele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, gente. Porque um dia eu posso comprar a original pra mostrar pra vocês. Daqui a mil anos. Quando não tiver nem mais existindo esse negócio. Eu faço pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.